Será que vale a pena mesmo comprar imóvel na planta ou é furada? Seja pra você investir, seja pra você usar depois de pronto. Eu dei uma pesquisada aqui no YouTube, cara, só tem vídeo falando mal de quem investe em imóvel na planta. Será que é tão ruim assim ou as pessoas não sabem investir direito? Eu acredito que você conhece pessoas ao seu redor que compram imóveis na planta como forma de investimento, vendem, multiplica o patrimônio e compram mais imóveis na planta a cada lançamento. E talvez você também conhece alguém ou já ouviu falar de quem comprou imóvel na planta e nunca recebeu. Ou seja, não é todo e qualquer imóvel na planta que é bom. Como qualquer negócio, né? Tem negócios bons e tem negócios ruins. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três vantagens de você investir em imóveis na planta e as estratégias certas pra investir em imóveis na planta. Em erros que muita gente que começa a investir em imóveis na planta acaba errando. Eu mesmo aprendi isso errando e acertando nos meus próprios investimentos. Você não vai errar porque você vai ver isso nesse vídeo. Inclusive, se inscreva nesse canal e curta já esse vídeo na confiança porque aqui toda semana eu dou uma aula ao vivo ensinando como você investir no mercado imobiliário, investir em imóveis do jeito certo. São mais de 150 aulas, 150 semanas mostrando tudo o que eu aprendi, errei e acertei nesses últimos 11 anos investindo e empreendendo no mercado imobiliário pra você fazer da melhor maneira possível. Então já se inscreve e curte esse vídeo aqui. Primeira vantagem de comprar imóvel na planta. Baixa exposição de caixa, ou seja, você tira pouco dinheiro do seu bolso pra comprar aquele imóvel. Se você fosse investir em ações, pra você comprar 1 milhão em ações, você teria que colocar 1 milhão de reais, fazer um pix lá pra corretora, não é verdade? Nesse imóvel na planta não. Você coloca aí 5, 10, 15% de entrada e paga durante a construção outros 30, 40, 50, 60, 70% do valor do imóvel e o saldo restante após a entrega das chaves através de um banco ou mesmo pagando os parcelos direto com a construtora ou pagando à vista e você quitando esse imóvel. E vou te dizer, cara, uma das coisas que mais dá certo pra quem está construindo patrimônio é ter um boleto vencendo todo mês de um imóvel. Uma parcela é a melhor maneira pra você se disciplinar com as suas finanças ou mesmo pra você, por pressão, ganhar mais dinheiro pra honrar aquele compromisso. Então, pra você ter uma entrada baixa e um parcelamento longo, você vai investindo como se fosse uma poupança compulsória, sabe? Todo mês durante a construção e depois você faz via banco. E quando vê, você tem um patrimônio que você não teria, provavelmente, se não estivesse investindo todo mês aquele dinheiro. Talvez você ia gastar numa viagem, ia fazer outros investimentos, outras experiências, enfim. Mas agora você tem um patrimônio, então por isso que vale muito a pena também. E o segundo benefício, que está muito atrelado a esse primeiro, é o investimento em si. Como você está comprando um imóvel na planta, você está assumindo um risco. Assumindo um risco durante a construção. Você está comprando um projeto, um papel, um sonho, uma ideia de uma empresa, de uma construtora, que chamam de construtora, mas é uma incorporadora, que vai entregar no futuro. Ou seja, não existe ainda. E por não existir ainda, você está assumindo um risco, tá? Seja ela boa, seja ela não tão boa assim, você está assumindo um risco. Você não assumiria risco se você comprasse um imóvel pronto, né? Aí, Pix para lá, escritura para cá e está tudo certo. Mas nesse caso, você está assumindo um risco e por isso você tem um prêmio. Então, quanto antes você entrar, quanto mais cedo nesse processo todo de lançamento você entrar, talvez num pré-lançamento, uma tabela zero, mais vai ser sua margem de lucro, porque menor vai ser o custo dessa unidade. E se você está comprando como base em investimento, provavelmente você vai querer revender essa unidade. Algumas pessoas, claro, mobiliam, deixam lá como renda passiva, mas a melhor estratégia é você comprar o apartamento da planta, revender assim que você puder, comprar outro, e assim você continuar nesse compra e vende a cada 2, 3, 4, 5 anos, tá? E se você fizer a escolha certa, na região certa, no produto certo, que eu vou te explicar como fazer isso depois, os erros que você não pode cometer, você vai vender ainda durante a construção. Sim. Porque tem regiões com altíssima demanda, tem regiões com baixa demanda. E se você comprar um imóvel numa região com alta demanda, o que vai acontecer é que vai ter pessoas que querem morar naquele empreendimento, mas não tem mais unidades da construtora disponível, que vendeu tudo. Então eles vão buscar com quem? Unidades de repasse, com você que comprou como investimento e quer revender ao longo do período. Então supondo que você comprou um imóvel por 1 milhão de reais, e que na metade da obra ele vale 1 milhão e 400, o que é bem possível, tá? Em grande parte dos casos, em bons empreendimentos, presta atenção, bons empreendimentos, até o final da construção ele vai valer o dobro do que custou, obviamente nominalmente, sem considerar a inflação. Mas o teu investimento lá na renda fixa também não consideraria, não é verdade? Então ele dá uma rentabilidade bem superior a qualquer investimento tradicional com a segurança de um imóvel. Então vamos supor aí que na metade da obra ele tá 1 milhão e 400, essa unidade que você comprou por 1 milhão. Só que você não pagou 1 milhão, lembra da primeira vantagem? Você pagou lá uma entrada de 150 mil, tá parcelando e colocou até agora 300, 400 conto nesse imóvel. E você vendeu por 1 milhão e 400, pagou o corretor, pagou o imposto, sobrou uns 300 mil reais. Você teve quase, ou talvez tenha, 100% de retorno sobre o dinheiro que saiu do seu bolso. É a principal métrica que você deve ter. Você não tirou 1 milhão do bolso. Então sim, é um ótimo investimento na planta se você souber como fazer. Inclusive gostaria de saber de você aí se você já investiu em imóvel na planta, se você já teve lucro, se você não teve lucro, se valeu a pena, não valeu a pena. Deixe nos comentários aqui para que a gente possa debater e que além do que eu estou explicando aqui para os nossos colegas, você também possa enriquecer o debate sobre esse tema, se vale a pena ou não comprar imóvel na planta. Deixe aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se você já investe em imóveis na planta ou pretende investir em imóveis na planta, você está super convidado a investir comigo e com a CP8 Empreendimentos aqui em Balneário Camburu, Balneário Pissarras, Penha e região. Lembrando que eu não sou corredor de imóveis, eu sou o empreendedor que faz, constrói empreendimentos imobiliários para venda. Eu invisto em imóveis na planta, o empreendimento que eu vou morar com a minha família, mas eu também construo esses empreendimentos. Então se você quer estar por perto de pessoas que fazem isso há muitos anos, de uma empresa sólida, se inscreva aqui, está aqui na descrição desse vídeo, uma aplicação para você fazer, que aí meu time vai entrar em contato, a gente vai fazer uma reunião contigo, para entender seus objetivos e ver se faz sentido para você e para a CP8 trabalharmos juntos, investirmos juntos em empreendimentos imobiliários. Vai ser um prazer conversar contigo. O terceiro benefício para você que quer comprar para morar, para usufruir de vez em quando, como veraneio, temporada e assim por diante, é a possibilidade, a flexibilidade de alteração do layout. Ou seja, você quer trocar, ao invés de três quartos, faz dois quartos, mudar a sala de lugar, você consegue fazer isso quando está na planta. Trocar o porcelanato, trocar os acabamentos e muito além do que está dentro da unidade. Quando você compra bem no começo do empreendimento, você consegue ganhar uma vaga melhor de garagem, a melhor posição solar, se é sul, se é norte, se é fundo, se é frente, o andar também. Ou seja, você tem vários benefícios de escolha e também de customização. Agora, cuidado, cuidado. Se você está querendo investir no imóvel na planta e não é qualquer um que é bom, você tem que analisar alguns fatores. O principal deles, liquidez. Porque segurança ou mercado imobiliário, no geral, se você fizer o feijão com arroz, você vai ter. Rentabilidade, se você fizer o feijão com arroz, vai ter. Mas de nada adianta uma alta valorização, uma ótima segurança. Se você não consegue vender, talvez você ir lá no churrasco com os seus amigos, você vai falar, não, porque eu comprei um imóvel por dois milhões de reais, ele já vale quatro depois de dois anos. Sim, sim. Você conseguiu realizar esses quatro milhões de reais? Não, não conseguiu. Então, ele não vale isso aí. Ele só vai valer quando você receber o dinheiro. Então, você precisa olhar para a liquidez. E como que você olha para a liquidez? A demanda do mercado é o principal ponto. Você tem que analisar o que tem ao seu redor, outros empreendimentos, e ver se durante a construção já vendeu todas as unidades. Se tem unidades remanescentes depois, no pós-obra, isso não é um bom sinal. Se vendeu tudo lá no lançamento, ótimo sinal. Por quê? Porque depois, se alguém quiser comprar ali, só vai poder comprar de quem está repassando unidades. E onde tem bons imóveis com ótima liquidez? Em regiões de expansão do mercado imobiliário. Você não pode comprar em uma cidade, num bairro, onde a população está diminuindo. Você tem que buscar regiões litorâneas que estão expandindo, como aqui no litoral norte de Santa Catarina, que nas últimas décadas e nas próximas vai continuar expandindo e muito, em regiões do agronegócio, que tem mais gente indo morar lá do que gente construindo, e regiões industriais ou regiões satélites de outras cidades, que a população está aumentando, porque nessa região vai ter muita demanda e a oferta, muitas vezes, não acompanha. Então você vai analisar os empreendimentos lançados ao redor e vai ver como que está. Vendeu tudo no lançamento? Está sobrando muito? Está com unidades no pós-entrega? Porque a liquidez dessas unidades, se isso aconteceu muito bem nesses empreendimentos, é o principal indicador para você também comprar unidades, porque você vai conseguir revender, transformar em dinheiro mais rápido a sua unidade também. Como a CP8, minha empresa, minha incorporadora, a gente trabalha com muitos investidores, nós criamos dentro da empresa uma estrutura de CS Customer Success para auxiliar os nossos investidores a revender essa unidade lá no futuro, porque muitos deles não vão usar, não vão veranear nas praias onde a gente constrói, eles vão querer revender. Então a gente auxilia, porque ele revendendo, gera liquidez, coloca o dinheiro no bolso e provavelmente ele virá investir junto com a gente também. Então veja se a construtora que está querendo comprar um imóvel na planta tem esse serviço também. É importante você olhar o portfólio dessa construtora, busque construtoras de médio, tamanho, não grandes, porque você vai ter mais flexibilidade nas negociações, buscar a seriedade muito além do portfólio da construtora, o produto, se ele tem diferenciais competitivos em relação à região, ou se ele é como se fosse uma commodity, é um saco de milho, tem vários sacos de milho lá, é apenas mais um no meio, porque isso vai dificultar a sua liquidez lá na frente, entendeu? E se essa construtora está estruturando o empreendimento da maneira correta? Tem uma SPE para cada empreendimento e cada SPE, cada empreendimento, tem o patrimônio de afetação, ou seja, ele é segregado, ele é apartado da massa da incorporadora, ou seja, se essa empresa falir, o empreendimento que você investiu, ele não vai à falência junto, né? Você vai conseguir dar sequência no empreendimento com seus outros colegas condôminos. É óbvio que ninguém quer isso, mas se isso acontecer, ao menos você não sai no prejuízo, não vai ficar com aquele empreendimento encalhado para o resto da vida. Veja também o histórico de entregas dos empreendimentos dessa construtora para você entender se ela entrega no prazo, se ela entrega um pouco antes ou se ela atrasa um pouquinho ou muito. Porque se você passar de seis meses após a data contratada, você tem direito a multas, a aluguel, uma série de coisas. Só que ninguém quer isso, todo mundo quer receber o imóvel, né? Então evite situações como essa aqui para você não ter que ficar se desgastando, entendeu? Então sim, imóveis na planta vale a pena investir, não é todos que valem a pena. Foque muito na liquidez, o quanto você vai conseguir revender lá no futuro, no histórico dessa empresa, no histórico da região, porque aí você vai sim fazer bons negócios e manda bala, porque imóveis é a moeda mais forte que existe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais, tchau!